A vida é pra quem sabe viver Eu vou aprender a ti Pra quando apanhar, não se abater Ganhar e perder, faz parte Levante a cabeça, medo a vida não é tão ruim Se a gente perde, merecendo o jogo é assim Pra tudo ter um jeito, se não teve jeito aí Já não chegou a fim Não tem a fé na presa, a ciência nos morar Se não tem verdade, não tem medo de alistar Já é um vencedor Quem sabe a dor de uma derrota A enfrentar Se aquele fonte o teu nunca faltou Na hora certa o jorri dará Esse é o maior, o maior é o mesmo que tá com ele No castração, o que seria todo sem ele Esse é o maior, o maior é o mesmo que tá com ele No castração, o que seria todo sem ele Chega de chorar Você já sofreu demais E agora chega Chega a me achar E tudo se afastou Mas já dou a dor de durar Mas esse novo dia sempre vai vaiá E o maior é o mesmo que tá com ele No castração, o que seria todo sem ele O que seria todo sem ele O que seria todo sem ele É o maior, o maior é o mesmo que tá com ele No castração, o que seria todo sem ele No castração, o que seria todo sem ele E chega de chorar Você já sofreu demais E agora chega Chega a me achar E tudo se afastou E tudo se afastou Pode a vontade de durar Mas o novo dia sempre vai vai vaiá E quando vemos em terra Oh! 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 Obrigado.